O que você verá é o único vídeo encontrado do, entre aspas, pai do Big Bang, o padre cosmólogo belga chamado Jorge Lemaitre que chocou o mundo da astronomia, em 1931. Em 31 de dezembro de 2022, a Emissora Nacional de Serviço Público para a Comunidade Flamenda da Bélgica, Avla Mese Rádio em Televisión Repórdene Sátia, ou VRT, recuperou algo bastante notável. Acredita-se que seja o único vídeo de Lemaitre existente. No vídeo, o padre cosmólogo com muita cautela afirma que o espaço não é estático pois já existiam evidências da sua expansão. Na entrevista ele argumenta, que a nossa expansão cósmica totalmente massiva possa ter começado com um minúsculo ponto singular. Nessa entrevista ainda era apenas uma teoria não muito aceita na comunidade científica. Pois, se isso fosse verdade, significaria que nosso universo nem sempre existiu. Com a necessidade de ter sido criado, ter tido um começo. Então, em 1965, um ano antes da morte de Lemaitre, os cientistas usaram a descoberta da radiação cósmica de fundo em micro-ondas para finalmente apresentar evidências inegáveis dessa teoria. Hoje, chamamos isso de Big Bang.